Todos nós sabemos que Josina Machel morreu no dia 7 de abril de 1971, mas você sabe como Josina Machel morreu? Algumas pessoas acreditam que ela foi assassinada e outras afirmam com clareza que Josina Machel morreu de causa natural. Neste presente vídeo, você irá saber como Josina Machel morreu, mas antes de tudo, ajude o nosso canal a crescer, clicando no botão subscrever. Como eu disse no início do vídeo, você irá saber como realmente Josina Machel morreu, mas antes de saber como Josina Machel morreu, primeiro precisamos conhecer a sua emocionante história. Josina Abiatar Mutemba, mais conhecida como Josina Machel, devido ao seu casamento com Samora Machel, o primeiro presidente de Moçambique. Josina nasceu no dia 10 de agosto de 1945, na província de Inhambane, em Moçambique. Josina nasceu numa época em que os portugueses dominavam Moçambique, e a maioria das mulheres nessa época trabalhavam nos campos agrícolas e outras eram usadas como escravas. Mas diferentemente da maioria das mulheres que aceitavam ser escravas, Josina Machel recusou. Isso porque Josina Machel possuía uma inteligência acima da média, ou seja, Josina Machel já sabia ler e escrever, coisas que grande parte das mulheres daquela época não sabiam fazer. Além de ler e escrever, Josina Machel era uma grande estrategista no campo de batalha. Mesmo sendo uma mulher, ela liderava grupos de guerrilheiros, mas Josina Machel não se destacou apenas na luta armada. Josina Machel ajudou a criar escolas e hospitais em áreas controladas pela Frelimo. Mas infelizmente, a vida de Josina Machel foi interrompida prematuramente no dia 7 de abril de 1971. Mas você que está a assistir este vídeo, sabe onde e como Josina Machel morreu? Será que Josina Machel foi assassinada ou morreu de causa natural? Segundo o governo daquela época, Josina Machel morreu na Tanzânia, vítima de uma doença. Mas ninguém sabe que tipo de doença Josina tinha e em que hospital da Tanzânia Josina morreu. Isso levou várias pessoas a afirmar com clareza que Josina Machel foi assassinada pelas forças portuguesas. Mas para além dessa versão que diz que Josina Machel foi assassinada pelas forças portuguesas, existe uma outra versão que diz que Josina Machel foi assassinada pelo seu marido Samora Machel. Segundo vários sites que encontrei por aí, dizem que Josina Machel foi forçada a casar com Samora Machel. E quando ela pediu o divórcio, Samora ordenou a sua morte. Mas isso nunca foi provado. A morte de Josina foi uma grande perda para o país. Ela deixou um legado duradouro na história de Moçambique. E é lembrada como heroína nacional e um símbolo de resistência contra a opressão colonial e a luta pela liberdade e justiça. Mesmo não estando mais entre nós, Josina Machel jamais será esquecida pelo povo moçambicano. Isso porque, 7 de abril de cada ano, o povo moçambicano celebra o Dia da Mulher Moçambicana, em homenagem a Josina Machel. Espero que tenha gostado do vídeo e que tenha aprendido mais sobre a vida e a morte de Josina Machel. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar aquele seu valioso like. Tchau, tchau. Tchau, tchau.